... dos projetos e também da gente focar no tema. É só uma dúvida, como é que a gente operacionaria essa votação? Se será uma votação do bloco, uma vez só? Nós votaríamos a proposta na quinta sessão, votaríamos os dois projetos separadamente. Colheríamos o parecer e votaríamos no painel. Só votaríamos dessa pauta esses dois. Ah, dessa pauta só esses dois. Bom, tudo bem. É porque tem muitos projetos que pendendo de parecer... Não, só a minha dúvida era se eu fosse contrário a um projeto, fosse favorável ao outro. Como é que eu consignaria eventualmente... A ideia é que a gente possa avançar e depois amadurecer de hoje para amanhã. Criaríamos um plenário virtual, um projeto por número. Poderíamos fazer, inclusive, o parecer virtual. Primeiro a gente faz o parecer. Vamos testar depois. No dia de amanhã, a gente tenta votar a pauta virtualmente às 15 horas. O que voltou aqui. No grupo de votação, a gente põe um projeto tal. Colheria o parecer. Às 15 horas, tem compromisso de votar. Mas vamos estar remotamente... Mas vamos votar. Vamos tentar para ver a experiência. Ok. Presidente. Isso. Está de acordo assim? Votamos esses dois e... Presidente.